Fala aí cara, sejam bem no canal, aqui é o Saulo E mano, correria aqui tá doida, tô de mudança Meu setup tá meio uma loucura Mas até o cabelinho aqui é diferente, não sei se eu nunca fiz vídeo com esse corte de cabelo Mas aí tretando mano, eu vim aqui gravar um vídeo que eu tô vendo essa confusão aí da Unity acontecendo E eu tinha que falar alguma coisa a respeito, porque a princípio eu também fiquei loucão Fiquei na nóia de caraca, ferrou Porque eu tenho jogo na Unity e pretendia no futuro fazer parcerias em Unity Pra poder criar mais jogos nela Então eu fui atingido também, apesar de não ser minha guine principal Mas eu fui atingido e fiquei maluco, cara Falei cara, e agora? O que vai acontecer? Só que depois de refletir e conversar com amigos desenvolvedores de Unity também Que já estão com milhares de jogos publicados em Unity E ver todo esse alvoroço se acalmar um pouco Pensar com calma, pensar com profissionalismo, pensar a longo prazo Que eu tomei uma decisão em relação a Unity E o que eu vou te falar é o que o pessoal aí não fala, cara Porque muitas pessoas aí querem defender a Enguine de um certo modo Porque a gente tem uma paixão pela Enguine que a gente trabalha sim Mas a gente tem que ser realista Então a princípio a minha opinião sobre essa parada é Eu vou trocar de Enguine? Eu vou deixar de fazer jogos novos? Eu vou tirar meus jogos do ar que estão na Unity? Cara, claro que não Vou abandonar a Enguine? Claro que não Porém, eu não vou investir mais em relação ao futuro dela Porque o que me preocupou mais com essa decisão Foi quem tá por trás dela E o que pode ser esperado em um futuro inseguro Porque a maioria da galera tá saindo não pelo valor que você tem que pagar por instalação Que é o que tá lá E sim pela desconfiança e facada no coração que foi dada em relação ao respeito ao consumidor Ao cliente dela Óbvio que em termos de negócio Você continua lucrando bem Porque a gente tem milhares de assets, templates Pra você fazer que custam de graça em relação ao look que você tem com o jogo Então, em relação a isso, termos profissionais de continuar fazendo o jogo Muita galera não vai parar de fazer Até porque não vai atingir, sabe? Por isso que quando a Unity deu uma declaração que apenas 10% do público iria ser atingido Ela não tá mentindo, cara Foi tipo um tapa na cara da sociedade, dos desenvolvedores É! Porque, cara, se você para pensar 200 mil dólares em gross Significa mais ou menos Na sua mão aí, uns 500 mil reais E é assim, mano 500 mil reais é dinheiro pra caramba, tá? Não sei vocês, mas com 500 mil reais Eu acho que eu faria minha vida em termos de estabilidade Primeiro eu compraria a casa Pra mim, pros meus pais Pra minha família E depois eu investiria em passivos lá Que rendessem bem, estáveis E faria mais jogos que renderiam mais e mais E, cara, é muito dinheiro É muito dinheiro, sabe? É um patamar Se você chegar, você vai estar com muito sucesso na vida E você vai estar encaminhado praticamente, sabe? Então, por isso que eu penso que não vai atingir A maioria dos desenvolvedores E quem quiser continuar ela de boa Vai continuar Agora Eu não vou investir nela Pra projetos grandes Porque Eu não vejo Um futuro Certo Um futuro seguro Com meu projeto Nas mãos da Unity, entendeu? Porque ela pode Meter uma dessa hoje Que tá saindo, por exemplo Um curso de instalação legal Mas depois pode ser outro E outro E pode Vira Ser uma confusão E uma instabilidade Que Não gosto Pra um projeto grande Agora Pra projetos médios e pequenos Com certeza Vale super a pena Na minha opinião Mas Pra projetos grandes Investir na Unity Pro futuro Eu não vejo como um bom investimento E não pelo dinheiro Porque tem uma conta aí Muito legal rolando na internet De um rapaz que fez a comparação Da Unity Com esse novo sistema E da Unreal Na Unreal Quando seu jogo lucra Mais de um milhão de dólares Que é grana pra cacete Você tem mais despesa Com a Engine Ou pelos 5% Do que teria com a Unity Então pelo dinheiro A Unity Ainda é mais barata Pelo dinheiro ainda é Pelo investimento que você faz Pra e tal Continua sendo O mais barata Que é um de só Godot Que é Open Source Que é uma das mais Digamos que estão Com moral aí no mercado agora Por ser uma Buenguine E ser Open Source Então cara Pra mim Eu não vou apostar Agora Entendo quem aposta E entendo que também Independente das mudanças políticas E de financeiras Que é onde fizer Pode ser que não atinja a pessoa E pra atingir Porque a pessoa já tá muito bem Já tá assim Já tá feita pra vida Sabe Então tem esse porém Só que como Eu já tava Meio que Estudando em Unity Não me identificando Muito bem com ela Isso foi só um ponto mais Pra eu pensar E não decidi investir Totalmente Meu futuro Numa empresa Que provavelmente Parece ter problemas Demais Internos Ainda mais com Gerenciamento CEO Essas coisas assim Então eu prefiro apostar Em outras Anguinhas E mais tarde vai ter um vídeo Sobre isso aí também De uma Anguina nova Que eu estou aprendendo Vocês já devem Chutar aí Mas é legal É legal pra caramba Ela Beleza mano Então cara Foi muito legal fazer esse vídeo aqui Eu tô sem cenário nenhum Tô gravando aqui na sala Porque eu tô de mudança Tá uma doideira Mas vai ter mais vídeos no canal E eu não vou parar isso aqui Jamais Então se inscreve aí Pra dar essa moral pra gente E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau